Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, falou sobre a situação do meio campista Rodrigo Garro, porque ele ainda não vai jogar pelo Corinthians. Dá uma olhadinha no que o Rubão falou, fiel. Ao final do vídeo, deixa o seu comentário. Será que o Corinthians vai conseguir vencer o primeiro jogo do Paulistão? Dá uma olhadinha no que falou, Rubão, sobre o Rodrigo Garro, fiel torcedor. Rubão, bom dia. Bom, primeiramente, muito legal trazer o torcedor de volta. Aqui, a Fazendinha, a Parque São Jorge, o Augusto falava muito sobre esse resgate, o que hoje está acontecendo. Acho que isso é um grande passo dessa reaproximação entre torcida e clube, jogadores. Na verdade, é um sonho, né? Realizar de trazer novamente o time para o contato com o sócio, com o povo. Foi onde tudo começou, então é emocionante, arrepia até. Voltar ao Parque São Jorge. E é uma emoção muito grande, uma emoção muito grande. O que o torcedor está preocupado, Rubão, é com relação ao Garro, né? O Rodrigo Garro. E, claro, é uma questão burocrática de documentação. Eu queria que você falasse um pouquinho, contextualizando aí o que está rolando e qual é a real situação em termos de documentação. A dificuldade de nós é quando o estrangeiro vem, documentação, polícia federal, tem todo um trâmite diferente. Ele tem que tirar um CPF aqui, ele tem que tirar documento de trabalho aqui. Então, acaba enroscando em algumas coisas. Mas nada que... Eu acho que na próxima rodada ele joga já. Ele está inscrito. Só não apaixou no beat, mas faltava um documentinho. Ele assinou no dia... Acho que na quinta-feira. Agora que vai dar tudo certo. Eu acho que no próximo jogo ele joga. O restante, todo mundo ok, todo mundo já basicamente pronto? Todo mundo bidado. Valeu, Rubão. Obrigado. Você corintiano é bom, Betão? Demais.